Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvano Barcelos. Na aula de hoje estudaremos os holandeses no Nordeste. Esta aula faz parte dos estudos sobre História do Brasil Colônia e é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, uma instituição da qual eu tenho imenso orgulho de participar. Deixem o seu like no vídeo e se puder se inscrevam no meu canal. Venham comigo, vamos entender melhor essa história. Pessoal, para compreender melhor o interesse que os holandeses tinham pelo Nordeste Brasileiro, precisamos ver o contexto histórico que influenciou esse desejo, essa necessidade da Holanda em ocupar o Nordeste Brasileiro. Venham comigo para entender isso melhor. Até o século XVI, os países baixos compostos por Holanda e também a Bélgica estavam sob domínio dos espanhóis. Foi somente em 1581, através de guerras de reconquista do território, que a Holanda consegue sair do pesado jugo dos espanhóis. Bom pessoal, um ano antes, em 1580, inicia também uma dominação espanhola sobre Portugal e todas as suas colônias. Isso é o que nós denominamos na historiografia de União Ibérica. Bom, a União Ibérica, ou seja, esse predomínio dos espanhóis sobre Portugal, foi, se estendeu até o ano de 1640. Bom, desta forma, fica fácil entender a geopolítica envolvida no interesse dos holandeses pela região nordestina. Ora, dominar parte de uma colônia portuguesa seria o equivalente a conquistar, por assim dizer, um território espanhol, já que nesse período da história, esse território tinha passado a pertencer aos espanhóis. Bom pessoal, esse era o motivo político, mas sem dúvida alguma, os interesses econômicos, que são importantíssimos na história, também influenciaram a decisão dos holandeses pela região nordestina e isso tem muito a ver com a produção de açúcar. Como sabemos, a região nordestina era favorável à produção da cana de açúcar e os holandeses dominavam toda essa cadeia produtiva do açúcar em período de longuíssima data. Então, o interesse dos holandeses era duplo, conquistar território pertencente à Espanha e o outro econômico, que pode ser traduzido pela produção de açúcar. Bom, uma outra coisa também importante neste contexto é que os países ibéricos, quer dizer, Portugal e Espanha, dominavam um verdadeiro monopólio das transações comerciais, um monopólio econômico em praticamente toda a América e parte da África. Bom, pensando em furar esse bloqueio econômico, pensando em também participar deste comércio, os holandeses fundam a Companhia das Índias Ocidentais em 1621, cujos objetivos principais se traduziam na quebra desta hegemonia ibérica sobre o comércio, tanto na América quanto na África. A primeira ofensiva holandesa foi em Salvador no ano de 1624. Foi uma ofensiva que não deu muito certo, pois tropas portuguesas e espanholas expulsaram os holandeses um ano após, em 1625. Isso teve como consequência uma nova estratégia dos holandeses, que foi se dirigir à região mais ao nordeste da colônia. Foi assim que, em 1629, os holandeses se estabelecem definitivamente conquistando e dominando as cidades de Recife e Olinda. Em 1637, chega a região do nordeste, chega a cidade de Recife, o conde Maurício de Nassau. Pessoal, nesse meio período, em 1640, numa guerra de reconquista, Portugal consegue colocar fim à União Ibérica, restabelecendo o seu domínio, tanto sobre o território português na Europa, quanto em suas possessões e colônias. Chegava ao fim, então, a União Ibérica e a hegemonia dos espanhóis. Bom, pessoal, na região nordeste, crescia a insatisfação com a presença dos holandeses. Vários motivos contribuíam para essa insatisfação. Um deles que podemos destacar é de cunho religioso. Haja vista que Maurício de Nassau, Portugal, era um difusor da religião protestante e também havia uma grande presença de judeus naquela região, levando a uma insatisfação tanto de portugueses quanto de brasileiros. Tudo isso culminou na insurreição pernambucana. Não sai daí, não, que você vai compreender melhor parte desta história que mudou a configuração geopolítica da região nordeste. A insurreição pernambucana, também chamada Guerra da Luz Divina, pôs fim à hegemonia dos holandeses sobre a região nordestina. Foi, de fato, uma guerra de grandes proporções, uma guerra de reconquista do território com protagonismo de portugueses indígenas e também africanos libertos. Esse foi um momento de convergência, um lindo momento de convergência de nossa história. Podemos destacar como protagonistas desta história o senhor de engenho João Fernando Vieira, com a participação importantíssima de Henrique Dias, que liderava um batalhão de africanos libertos aqui no Brasil, assim como com a importante atuação de indígenas da etnia potiguar sob a liderança de Felipe Camarão. Esse é o momento, eu entendo, pessoalmente eu entendo que esse é o momento de convergência para o Brasil, pois pela primeira vez os povos que aqui habitavam, que compunham os principais grupos étnicos da colônia portuguesa, ou seja, portugueses, indígenas e africanos, se uniram em torno de um verdadeiro sentimento de brasilidade. Bom, isso é muito pouco explorado pela historiografia, o que é uma verdadeira lástima. Bom, pessoal, então vimos como que se deu a conquista da região nordeste pelos holandeses, vimos também os seus motivos, que em parte era geopolítico, tinha tudo a ver com a dominação espanhola e, em outra parte, tinha a ver com questões econômicas relacionadas à produção do açúcar. Bom, vimos também que a insurreição pernambucana se constituiu no momento de convergência de um sentimento de brasilidade, o que é muito importante para a memória nacional e para a construção de um sentimento de patriotismo tão em falta entre nossa juventude, convenhamos, não é? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like no vídeo e, se puder, se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho